Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook, nós estamos aqui no Largo da Liberdade, onde está acontecendo ainda e acaba de acontecer a reunião do Comitê Intersetorial de Combate à Dengue. Como você está vendo, a Dengue mata e nós precisamos mudar a nossa atitude. Converso agora com o Anderson Nezelo, chefe da 7ª Regional de Saúde aqui em Pato Branco. Nezelo, conta para nós rapidamente como que foi então esta reunião e que resultados a gente pode trazer dessa reunião. Eu creio que ouvindo a fala não somente sua, mas também como de todas as pessoas que se pronunciaram nesta reunião, de vários setores da sociedade, saímos daqui com a conclusão de temos que ir para a prática e não chega de ladainha, precisamos ir para a prática. Seria isso? Boa noite. Olha, você resumiu tudo. Chega de muito falar e vamos agir. É isso que tem que ser feito. Foi uma reunião importante. O que eu tenho observado e acompanhado nas demais regionais não é uma crítica desconstrutiva, vamos muito pelo contrário. Mas nós aqui na nossa regional entendemos que o momento é muito crítico para ficarmos fazendo reuniões com mais propriedade, com mais organização, diríamos assim, tentando chamar o máximo possível. Nós fizemos a toca de caixa, inclusive solicitando ao vivo na rádio a semana que passou agora e aproveitando esse momento as pessoas vieram para cá. Achei muito bom, foi uma participação bastante expressiva com muitas entidades, cada qual aqui representando uma. Foi dado o pontapé inicial. Através de agora, desse momento, que foi simbólico na confecção, na reativação desse comitê que já existia aqui na nossa regional, estaremos disparando ações, fomentando isso para com os demais que participam, chamando outras instituições que não estiveram aqui, que podem fazer parte, tranquilamente, e devem fazer parte, tem que enganjar, tem que fazer parte desse momento, que é um momento, diria, histórico para nós não termos nenhum infortúnio, nenhum óbito aqui na nossa regional. Então, acredito que surtiu o efeito, apesar do afogadilho da reunião, hoje tivemos com os prefeitos, secretários municipais, ontem também tivemos junto com os secretários estaduais lá na regional. Estamos aonde conseguimos fazer, levar a fala a respeito do assunto, nós temos tido, temos participado e a comunidade está fazendo isso. Quero aqui, de público, agradecer a Itapuã, a imprensa como um todo, que tem se postado, tem mostrado a sua cara e feito o seu trabalho. E sem vocês, com certeza, nós não chegaríamos nas casas das pessoas. E temos que colocar assim, nesse tom de fala, que aqui não somos mais agentes públicos de saúde. Todos nós lutamos por uma causa só, salve-se quem puder. Nós temos que se agarrar, se ajudar, para depois não ter que ficar chorando a morte de um ente querido. Perfeito. E justamente sobre o que você comentava, qual foi a tônica hoje da reunião, à tarde, com prefeitos, representantes de secretarias de saúde dos municípios aqui da regional? Qual foi a tônica desta reunião e quais são as coordenadas a partir desta reunião? O que será feito a partir desta reunião? Ao governo do estado, cabe elevar informação, trazer os dados epidemiológicos da região, do Paraná, do Brasil, para que eles se situem e saibam realmente como está o seu município e a própria região da qual ele pertence, porque não existe uma porteira fechada que aqui não entra, não é assim que funciona. Nós estamos todos num barco só. E temos que remar isso de uma forma organizada para conseguir avançar e não deixar que entremos numa área e numa situação de risco, como já está acontecendo no estado do Paraná. Então, eu chamei os prefeitos para situar eles nesse momento infeliz que está passando o Paraná, que é surto, e mostrar para eles as outras regiões como elas já estão e que é questão de dia, não é nem de dias, é de dia para nós termos um infortúnio aqui no nosso município. Nós temos acompanhado os dados e eles estão crescentes se nós não tomarmos uma atitude. Por isso que não temos que marcar uma reunião para a semana que vem, nós temos que fazer ação hoje. Saindo daqui, já ir para casa, passar o rodo, tirar a água parada, visualizar tudo que for possível, já dar o recado para a família para que amanhã faça um pente fino, choveu, tem que fazer de novo. É essa a replicação. E cobrar com muita veemência da parte do Executivo para que junto às suas secretarias, sejam elas quais forem, e tem que estar todas elas interligadas para fazer um mutirão, fazer uma... E não só recolher lixo, mas levar informação e fazer a visualização daqueles focos que até então não se enxergava ou se fazia de conta que enxergava e lá estavam eles. Perfeito. Foi passado aqui também nesta reunião um pouco do que está acontecendo na nossa região aqui, né? Você falava que a região é um pouco privilegiada, se a gente for observar o panorama do Paraná. Passa para nós comentar então o panorama da nossa região. Aqui em Pato Branco nós já tivemos três casos importados e como que está a nossa região. Pato Branco se encaixa no município de risco médio. Explica para nós um pouco também como que funciona essa questão de risco alto, risco médio. Nós temos umas categorias alto, médio e baixo, né? Baixa infestação predial é até 0,9. De 1 a 3,9 é médio e acima de 4 é alto. Tivemos um município de Sulina com 6,6 infestação predial. 4 municípios com médio risco e os demais baixo. Nós somos uma região até privilegiada porque a nossa temperatura média é diferente das demais. Ela não é tão alta. As outras regiões do estado tendem a ter uma temperatura média mais alta. Portanto, a infestação é maior nesses municípios, nessas regionais e que vai subindo até o norte do Paraná, onde então a temperatura tende a ser maior. Então, ainda nós temos essa graça de termos essa temperatura média um pouquinho menor, que faz com que a gente tenha um controle maior. Por isso, somos uma região também diferenciada. Mas não podemos nos dar para o conteúdo porque o mosquito existe. Ele está aqui em Pato Branco. Chegando esses casos, mesmo que de fora, aí sim a bagunça está armada. Porque o mosquito vai picar esse doente e vai replicar nos outros e aí vai se disseminar de uma forma gigantesca. E nós não temos estrutura, não só em Pato Branco. Em todo o estado, em todo o país, uma rede hospitalar para tratar uma epidemia. Óbitos virão se nós não tomarmos uma atitude simples. Remoção do foco. Está certo então, está dado o recado. Obrigado, Nezelo. E esta é então a tônica desta reunião intersetorial de controle e combate à dengue. A dengue mata. Nós precisamos mudar a nossa atitude já. Obrigado. Obrigado.